Bom, olha aqui ó, a grua, filmar aqui e trabalhar com a mão só é meio complicado. Aí! E as alavanca ó, tem pouca alavanca aqui ó, essa puxa. Essa outra aqui ó, vai levantar o braço, esse braço. E a primeira aqui da esquerda aqui, vira a grua. Aí você tem que levantar e virar, tem que trabalhar com as duas mãos. Ó, essa vira, dá pra ver. Essa aqui ó, vira o godê ó. E o arrobeto tá lá ó, o asfalto, o Brasil chama de asfalto. Ó, essa aqui avança, a terceira avança. Vou abrir pra cair ó. Aqui abre o godê, pra trás abre. Eu tenho que limpar o godê ó. Não viu a fumaça? Tá quente ó, tem que tá quente. Tem que tá limpando aqui dali, porque senão, olha, não dresse, meu amigo. Só o martelo, pra limpar, entendeu? Olha lá, agora eu vou ter que ir lá ó. Cadê? Pega aqui a louva. Complicado né, meu? Olha lá. Tem que botar a lona, porque isso aqui tá quente. Senão vai esfriar. E depois, meu amigo, pra tirar, você nem imagina que eu sou fogo. Tem que ser essa lona aqui. A lona mesmo. De pano. Senão, o de plástico derrete. Isso aqui vai a 200 graus. Tem temperatura. O sapato chega até... O sapato chega até a derreter. Entendeu? Vamos lá pro próximo buraco.